Música Olá pessoal, sou o Chef Rafa e eu estou aqui na casa da minha sogra e hoje eu vou ensinar uma receita super legal para vocês que é brandade de bacalhau O que é isso? Brandade de bacalhau é purê de batata e bacalhau simples, rápido e fácil na versão finger food Vamos lá? Música Eu já cozinhei as minhas batatas e eu vou espremer o espremedor Espremedor de alho eu não gosto, eu gosto de espremedor de batatas, ok? Coisa simples, a gente faz o nosso purê de batatas Música Isso daqui é um agente que facilita a nossa vida Ferramentinha básica, todo mundo tem que ter na cozinha um bom espremedor de batatas Porque eu estou usando a batata Asterix, batata roxa Mas você pode usar a batata de casca clara, batata de casca suja, não tem problema nenhum Dica importante, você espremer a batata ainda quente Depois ela esfria, ela fica dura, ela escurece, ela perde um pouco do seu sabor Vai queimar os dedos Ok, batatinha espremida Um pouco de manteiga E você liga o fogo Agora, é hora de mexer um pouco e derreter essa manteiga E incorporar ela na nossa querida batata Agora, acrescenta o creme de leite aqui, a batata E mexe Faça o creme de leite incorporar a essa batata cozida Um pouco de sal E salsinha Já cortada Bom, então nosso creme de leite na batata Um pouquinho de sal e salsinha E já está feita a nossa base do brandade de bacalhau Mas até agora, cadê o bacalhau? Bom, então vamos usar o bacalhau Desliga o fogo Numa frigideira Pode ser antiaderente Aqueça Um pouco de azeite Eu tenho aqui Três dentes de alho descascados Coloque os dentes de alho O que eu vou fazer agora? Eu vou aromatizar esse azeite Com o meu alho Assim que ele já liberar o aroma Eu vou retirar E eu vou colocar o meu bacalhau Então o que eu quero? Eu quero um bacalhau que tem um gosto de alho Mas eu não quero alho no meu prato Simples Então já estou sentindo o aroma do azeite com o alho Esperar só mais um pouco Cuidado nessa hora Porque às vezes o fogo fica muito alto Pode espirrar e pode queimar o seu azeite Começar a sair fumaça Isso não é legal não Na verdade ao invés de ter o gosto de azeite com alho Eu vou ter gosto de queimado Gosto de óleo de mobilete As coisas ruins Então só mais um pouquinho Cuidado que espirra Isso aqui faz uma maravilha Depois a nossa sogra fica brava Nossa que sujeira você deixou na cozinha Tudo bem Depois eu limpo Não tem problema Aí espirrou Doeu Bom Chega de brincar com alho Isso aqui é gostoso Eu guardo e como depois Quem não gosta é a namorada Porque imagina né Bom Vamos lá Tenho aqui meu bacalhau Está aqui Um lasca O que você vai fazer Vou abaixar bem o fogo E vou fritar Eu vejo que a temperatura do azeite já caiu Estou com o fogo baixo Se o fogo Se o fogo estivesse alto O que poderia acontecer Subir uma labareda Para choque térmico Não é isso que a gente quer Ninguém quer acidente Aqui todo mundo quer Comida gostosa Então vejo O bacalhau já Vai dando essa selada no azeite Vai soltando o aroma dele A finalização dele depois aqui É simples E a montagem É super legal O que eu vou fazer Eu vou colocar um crispe De presunto parma E eu vou colocar uma pimenta biquinho Pimenta biquinho é super legal Só que é uma apresentação diferente A gente vai confitar ela Confitar é o que? É cozinhar ela em gordura Só que eu vou confir rápido Vou aquecer um azeite E vou jogar ela Nesse azeite quente Com o fogo já apagado Coisa rápida Só para dar uma leve amolecida E um pouco de sabor Bom, então vejo aqui Meu bacalhau já Está regado no azeite Já está praticamente cozido E eu já vou desfiando ele Está pronto Normalmente Sua mãe A sua avó Chama isso de refogar Ah, eu refoguei o bacalhau Coisa simples Rápido Agora O que a gente faz? Joga ele para o Purê de batatas Bom, então agora É hora de Colocar No purê de batatas O prato Está praticamente pronto agora aqui O que falta é a perfumaria A decoração dele Então Agora é hora de misturar Ele tem que ser uma textura firme Mais que escorra Bom pessoal Então agora nós vamos fazer O crisp de presunto parma Coisa simples Pode fazer no micro-ondas Forninho elétrico Frigideira antiaderente Eu vou fazer o meu No forninho elétrico Coisa rápida Segura o forninho Bom Fazer aqui a forma do Do meu forno Entendeu? Do forno da minha sogra Presunto parma Já está fatiado Você coloca ele Na forma Então ele já tem um pouco de gordura Não tem Muito problema Pode colocar direto mesmo Nosso presunto de parma Já está no forno O tempo vai variar De forno para forno De frigideira O importante é que ele fique crocante E aí você tem que ficar de olho Ali com uma pinça Com um garfo Com a faca Bom Então agora vamos ao confit Da pimenta biquinha Confit É o que? É cozinhar Num óleo Em baixa temperatura Coisa rápida Simples Eu vou ligar o meu fogo A panelinha pequenininha Da minha sogra Azeite Seja generoso no azeite Uma dica Se você tiver um pouquinho De alecrim Alguma coisa Você pode colocar Para dar um saborzinho a mais No azeite Ok, tá bom Também não tenho Tanta pimenta assim Para isso E Apresento a vocês Pimenta biquinha Quem não conhece Não é uma pimenta que arde É uma pimenta gostosa Simples Eu vou retirar os cabinhos dela Bom Já aqueci o meu azeite E agora eu vou despejar ele Sobre as pimentas Desliga o fogo Cuidado O azeite está quente Nosso crispe de palha Já está pronto Então vejam Como ele ficou Ele vai esfriar agora Ele vai ficar um pouquinho Mais crocante Ele vai secar um pouco Dessa gordura Enquanto isso O que eu faço Eu aqueço Meu bacalhau Como eu falei para vocês Isso daqui é finger food Comidinha pequena Para a galera comer rapidinho E tudo mais Para um coquetel Para uma recepção Um open house E minha sogra Ela tem um milhão de coisas Legais aqui De finger food Na casa dela Eu peguei aqui Essa pecinha de porcelana Cerâmica E É a casquinha de siri Mas Eu acho tudo a ver Bacalhau A batata Ficou super bonito Bora fazer a montagem Bom Finger food É um bocado É um pedaço Por pessoa Uma coisa pequena Que a ideia é que a pessoa coma Várias porções Então Basicamente O que nós vamos fazer É Uma colher Agora É hora da pimenta Agora é hora da pimenta Coisa simples Você vai colocar Uma pimenta Aqui no canto Vamos colocar o nosso crispe de parma, então veja, é um pedaço muito grande para colocar em cima disso. O que você tem que fazer é quebrar, pegar um pedaço que seja mais delicado. E você vai colocar no meio, e está pronto o nosso brandar de bacalhau, crispe de parma e pimenta biquinho confitada, bom apetite, obrigado. Bom, esse daqui é o pratinho para a sogra, para a mãe da sogra e para o pai da sogra. Bom apetite. Gravando. Som, vamos lá, um, dois, ei. Amém. 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 Amém.